Comunicação Executiva e a Arte da Escuta Na Comunicação Executiva, nós falamos muito sobre como dizer as coisas. Assertividade, jargão corporativo, estrutura da ideia, pensamento lógico, foco. Mas tudo isso fica muito efetivo a partir de uma prática, que é a escuta. Hoje eu vou trazer para você caminhos da arte da escuta, que te deixarão mais presente, com atenção, e isso tudo não só quando você estiver interagindo no contexto executivo, mas como uma habilidade que deixará sua criatividade e seus insights mais aflorados. Vamos lá! Segundo Júlia, praticar a arte da escuta é sintonizar-se com as pistas e os sinais que nos cercam todos os dias. É reservar um momento para desacelerar e simplesmente ouvir, sabendo que com isso não perdemos tempo. Pelo contrário, ao escutar, ganhamos tempo. Olha que interessante! Certamente em suas pesquisas, Júlia descobriu que as pessoas relacionam o ato de escutar com a perda de tempo. Como é isso para você? Você já se surpreendeu em alguma situação em que achava que ia perder tempo ouvindo alguém e depois se surpreendeu com o que veio? Nós não temos como prever o que o outro vai dizer e nem adivinhar seus pensamentos. A escuta no caminho da busca pelo desenvolvimento de uma comunicação executiva não é só sobre o outro, mas escutar a nós mesmos. Quanto barulho você faz para abafar o que você não quer ouvir internamente? Mudar o foco, dispersar e distrair o interlocutor é uma das estratégias contidas no livro A Arte de Ter Razão. Mas sobre o que temos tentado nos convencer? O caminho da escuta exige atenção, pois muitas vezes nossos sonhos são sussurrados. Nelson Mandela disse Percebemos que o que temíamos era a nossa real dimensão, que é maior e não menor do que imaginávamos. Eu vou listar quatro atividades para você praticar a escuta e com isso melhorar a sua comunicação executiva. Primeira delas, qual é a sua trilha sonora? Por uma semana, sintonize-se com músicas, de preferência relaxantes, e procure reconhecer diferentes instrumentos, melodias, ritmos, sons suaves podem aguçar nossa sensibilidade e atenção ao belo. Desenvolver a estética é um repertório importante para a liderança moderna. Segunda atividade, escutar os outros e identificar a música da conversa. Sintonize-se com o que estão realmente dizendo, para absorver suas palavras e intenções. Escute plenamente, registre a emoção, o tom, o timbre de voz de quem está dizendo algo. Perceba seu estado de espírito e interprete corretamente a mensagem transmitida. Terceira atividade, escute quem escuta. Quem são os bons ouvintes à sua volta? Que tal uma sessão dedicada a ouvi-los, com calma, curiosidade, apenas perguntando? E a quarta atividade, escute o rosto humano. Leia as expressões faciais, linguagem não verbal, olhares. O que o seu interlocutor contou que só você ouviu? Essa nuance é muito reveladora. Eu espero que você possa usar todas essas estratégias, praticar estes exercícios, para trazer sutileza à sua comunicação e, principalmente, fortalecer a sua escuta. Eu tenho certeza que todos aqueles requisitos que você está buscando na sua comunicação executiva, como assertividade, foco, raciocinológico, estarão muito mais bem estruturados e fortalecidos a partir de uma boa escuta. E aí E aí E aí E aí E aí